A Xiaomi anunciou o novo Mi Mix 2S, um smartphone premium com Snapdragon 845, câmera dupla e inteligência artificial. Um dos destaques está em uma das suas variantes, que conta com memória RAM de 8GB e armazenamento interno de 256. Esse é o assunto do nosso vídeo hoje. E aí amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtarez, você está no canal G-Tecnologia, e hoje nós vamos falar sobre o lançamento do Xiaomi Mi Mix 2S, que é um novo celular da Xiaomi que está trazendo várias melhorias com relação ao anterior. E você pode conferir comigo aqui nesse vídeo o que ele está trazendo de novo. Além do seu processador Snapdragon 845, o mesmo usado no Galaxy S9 e S9 Plus, o Mi Mix 2S se destaca por ter uma versão com memória RAM de 8GB e armazenamento de 256GB. Há também variantes com memórias de 6GB com 64 ou 124GB de memória interna. Isso quer dizer que esse celular é um dos mais poderosos atualmente no mercado. Um destaque grande é para a câmera traseira dupla. As ambas têm resolução de 12 megapixels e utilizam recursos de inteligência artificial. Segundo o Xiaomi, o smartphone é capaz de determinar com precisão as melhores configurações de câmeras para a captura da foto ideal a cada situação. A frontal selfie tem sensor de 5 megapixels. Ele vem nas cores preto e branco. O Mi Mix 2S tem esse design chamativo com bordas finas, assim como a geração anterior. O painel traseiro do celular é composta de cerâmica, garantindo um acabamento diferenciado e de maior resistência ao dispositivo. A tela é de 5,99 polegadas e aspecto 18x9 com resolução Fogaré Plus de 2160x1080 pixels. O celular chega com Android 8 Oreo e interface MIUI 9.5. A bateria tem capacidade de 3400 mAh e conta com suporte a recarga sem fio, além de leitor de digitais e desbloqueio facial. O Mi Mix 2S pode ser encontrado a partir de 525 dólares até 639 dólares, dependendo da versão. Comparando o Mi Mix 2 com o Mi Mix 2S, eles têm quase nenhuma diferença. Ambos possuem display LCD de proporção 18x9, Full HD de 5,99 polegadas com molduras e acabamentos na lateral e na parte superior da tela. Ao contrário da maioria dos dispositivos móveis atuais que apresentam um entalhe na parte superior, o notch, aqui, essa configuração está localizada no canto inferior direito. É uma espécie de queixo encaixado no telefone, onde se encontra a câmera frontal de 5 megapixels. As especificações do Xiaomi Mi Mix 2S. Ele tem um processador Qualcomm Snapdragon 845, a GPU é a Adreno 630, câmera frontal de 5 megapixels, abertura de 1.8, câmeras traseiras são duas de 12 megapixels e grava em até 4K a 30 fps. Tem memória RAM de 6 ou de 8 GB. O display é de 5.99, é uma tela IPS. Tem resolução de 2160 x 1080. O armazenamento interno é de 256, 64 GB ou 128 GB. Não possui armazenamento externo. O sistema operacional é o Android 8.0, que roda na MIUI 9.5. A bateria é 3.400 mAh. E a sua pontuação no AnTuTu é de 270.690. O seu peso é de 191 gramas. Se você gostou do Xiaomi Mi Mix 2S, escreve nos comentários se você compraria ele. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui agora, ativa notificações, porque aqui tem vídeo de segunda a sexta. Então é isso, nos sinos nas redes sociais, tenha juiz, até o próximo vídeo. Abraços! Tá rolando promoção da Huawei. Clique no link da promoção aí embaixo na descrição, que você irá para o site onde tem promoções exclusivas dos produtos Huawei. Lá, por exemplo, tem o P10 Plus, tem o Huawei Nova 2i, tem vários fones de ouvido, tem a Huawei Band 2 Pro, a Huawei Ono A2 por ser inteligente. Então você poderá encontrar vários produtos lá. E você pode, por esse link, parcelar esses produtos em até 6x sem juros. Isso mesmo, aproveite essa promoção, não dê bobeira, clique no link na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri